O que resolve as questões da sua empresa são os processos que tem dentro dela. Dentro dela. Você não precisa criar alguma coisa fora para você resolver um processo que está dentro. Porque o que faz a sua empresa performar é a gestão. É a gestão. A gestão de marketing e vendas, a gestão financeira, a gestão de pessoas. É a gestão. É isso que faz a sua empresa performar. Não é um evento que acontece lá de fora que você cria para resolver um problema. Porque um evento acontece uma vez. E aí depois você não resolve o problema. Porque o problema está no processo. Então, quando você cria um evento, um sorteio, sei lá, cria um produto novo para resolver um problema que é sistêmico no seu negócio, você cria esse produto. Aí você faz caixa com esse produto, com esse evento, com esse sorteio, qualquer coisa. Você injeta esse dinheiro na sua empresa. Só que você não eliminou a causa, que é a falha do processo. Você eliminou uma consequência, que é a falta de dinheiro. E aí você resolveu. E dá para resolver. Só que como você não eliminou a causa, você vai continuar com aquele negócio, tirando o dinheiro do seu negócio. E daí você vai ter que criar um outro evento, porque você não resolveu a causa. Como que você resolve o problema da empresa? Você vai lá para os processos, que é um negócio, é um trabalho maçante, é da rotina. Todo santo dia você tem que ficar apertando o parafuso. Você vai lá para os processos. Você vai medir os processos. Você vai começar a medir. Aqui está quanto? Aqui está quanto? Aqui está quanto? Espera aí. Essa é a etapa limitante. A gente acabou de falar. Vou resolver isso. Aí você resolve. Quando você resolve, você melhora o sistema. Aí você mede de novo. Opa, essa é a etapa limitante. Quando você resolve, você melhora o sistema. O sistema todo. E aí você vai melhorando o negócio. Até que chega uma hora que melhorando os processos na empresa, você não tem mais que criar um evento para fazer dinheiro, para resolver a consequência, que é a falta do dinheiro, que foi causada por um problema no processo. Por que é importante falar isso? Porque resolver problema no processo é rotina. É dia a dia. É chato. É maçante. Cara, é uma coisa assim que você fica louco. Porque você vai lá, você aperta, o negócio não dá certo. Você fica, por quê? Aí você aperta, dá só um pouquinho certo. Aí o cara pede a conta. Aí você para, aí você vai resolver. É maçante. Mas é a única coisa que resolve o crescimento da empresa. é uma coisa assim. É uma coisa então. Você pode me fazer.